Aaaaaaah! Camila é o cão! Bem baixinha ela! Bora fazer pegada! Bora, Bruno! Ai, meu Deus! Te baguarda, mulher! O seu é o bachão! Porque o seu é o bachão! Não, não é! O seu é o bachão! De geral aqui, velho! Vai nas pardas, Camila! Bola! Fecha! Tá pra ela ter rastado? Tá pra ir bem vagazinho! Não deixa ela abrir, não deixa! É isso aí, Camila, é isso aí, desistir. Agora, Camilinha, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, Camila! Fecha a guarda, Camila! Aquele chão vai desde a guarda, que é engraçado, né? Pega o braço dela, Camila, tá de bobeira, Camila! Pega o braço, Camila! Pega o braço, Camila! Mercury! Parla, Camila! Puxa, 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 puxa! Parla, tá aberta, tá aberta! Passa, Camila! Para, Camila! Segura, Camila! Deixa não, Camila! Não deixa o recorrer! Para voltar, hein? Para voltar! Para voltar, Camila! Para voltar, Camila! Abraça a cabeça! O finaliza! O finaliza! O finaliza! O finaliza! Segura! As costas vão passar! As costas! As costas! Não! Não deixa! Não vou, não deixa! Não dá as costas! Não dá as costas! Não dá as costas! Não dá as costas! Camila, porra! Não dá as costas! Para, Camila! Camila, passa agora! Tá pra passar, Camila! Tá tá? Tá ganhando ela. Camila! Camila! Ó, Camila! Camila! Se liga que ela vai querer te derrubar. Não deixa! Você tá tão sonhadinha, amiga. Camila, passa a guarda! Camila, é pra passar, Camila! Bora! Vai passar, Camila! Camila, trava um braço e sobe! Camila! Cuidado com o braço! Ei, Camila! Tenga cruzado e levanta! Levanta, Camila! Levanta! Aut跟大家! Patцam! Patцam! Patцam, Patrizam! Segura, Camila! Segura! 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 Vai! A CIDADE NO BRASIL